Oi gente, tudo bem? E eu e meu filho aqui, nós vamos comer Estão comendo Tem batata Filho, eu tirei essa tampinha aqui pra eu mostrar a batata Que é uma delícia, olha só Cheddar e bacon O filho tá comendo cheddar e bacon também, né filha? Agora a gente vai na praia Nós dois já comemos dois lanches porque a gente é É, você ri, né? A gente é gordinho, a lua tá assim Agora a gente vai lá na praia Pra mostrar como tá a praia A gente tá aqui em Riviera agora Que lindo tá o céu Ele tá tipo rosa Vou escurecer aqui pra mostrar Olha que lindo Agora nós vamos lá na E minha batata aqui, ó Minha batata tá em cima do carro Minha batata é minha cor Filho, segura minha batata aqui Segura aí Olha que bonito, gente, aqui Um relógio lá em cima Nossa, eu vou abrir esse litro Olha o relógio, que bonito O céu tá bem rosa Meu filho é minha motorista Porque eu tô com preguiça de dirigir Eterna Poço de gasolina A pista aqui tá cheia Não sei se o povo tá indo embora Não sei pra onde o povo tá indo Mas tá com movimento Grande E aqui vamos entrar já Em Riviera Tem que passar por esse Essa portaria Eu queria pegar o céu rosa Mas eu acho que o céu não vai ficar mais rosa Acho que o sol já foi embora Acho que não vai ficar Aqui também é bem bonito Ó, aqui tá a batata do meu filho E aqui tá a minha batata Ele falou que essa batata era minha Nem releio Olha que cara de pau Comeu toda Sim, né Comeu toda a batata A coca dele também tá acabando A minha tá cheia E ele falou que Ó, essa é a minha, filho Nem roubar minha batata não, filho Não vou dividir Cara de pau Gente, aqui é o shopping De Riviera Tá um movimento, hein Tá funcionando Aqui tem uma cascata E ela muda de cor Essa cascata É tão bonita Também faz parte do shopping Umas lojas lá Tem praça de alimentação Tem loja pra criança Ou, loja pra criança Não, loja pra brinquedo É, no jeito de ser pra criança, né Começou Vamos deixar o pedestre passar Né, filho? Ai, caramba Tinha batata A batata caiu aqui Nossa, ainda bem que ela caiu Olha Que sorte, mano Nossa, que sorte Que essa batata não virou Que tava fechada Ainda bem Tipo, tá balançando bastante Balançando Aqui a gente já tá chegando pertinho da praia Vamos arrumar uma vaga agora, filho Meu filho é bom pra estacionar Eu não sou boa pra estacionar, não Eu saio encostando em todo mundo Vamos arrumar uma vaga Ver se pode estacionar Porque aqui tem hora pra estacionar Não pode, filho E agora? E nessas travessas? Tem umas travessas aqui, ó Pode sim Aqui tem essa ponte Olha que bonita Meu filho tá indo lá, ó Calorento Põe a blusa, Nicolas Esse alto azulzinho ainda Aqui, olha que bonito Eu tô falando assim Agora eu tirei a máscara Tá de máscara Aqui tem um restaurante Muito chique, muito lindo De frente pro mar Anda, filho Nossa, a água deve tá gelada E tem um surfista ali passando Um surfista Que bonito esse restaurante, gente Mas é tipo uma fortuna comer aqui Tem umas pessoas aqui Mas não muitas Pra trás, ó E olha que bonito Ainda tá pra lá Nossa, a onda tá perto demais Nossa, filho, cuidado Tá vindo muito perto hoje Hã? Ó Nossa, tá pertinho a água Vamos andando pra lá Hã? Ressaca? Será? Será? Nossa, tô sentindo cheiro de gás de cozinha Será que é desses carrinhos? Olha que bonito Que, olha lá Eu filmei, filho Vênus, você falou? Tá vendo? Deixa eu ver se vai puxar um zoom Pra gente ver Vênus Ah, ali tá brilhando Ah, ali tá brilhando Quer ver? Deixa eu puxar um zoom Ó Tem pra ver lá, ó Meu filho entende tudo de Estrelas e Planetas Asteróides Universo Só puxar um zoom Carrinho passando aqui Nossa, olha que lindo Entendeu? Pra pegar um pouquinho O pôr do sol Vou tentar tirar algumas fotos 좀 ver 2 2 2 2 2 2 3 2 Yes Jones Amém.